Ele sofreu, gemeu, ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Música